Saudações, sou Neylor Oliveira da Teia Mágica e vamos realizar a leitura das previsões do signo de Leão para 2024 através da mesa quântica xamânica da Teia Mágica também. 2024 será um ano regido por Saturno, Saturno que pede disciplina, e Leão que é regido pelo Sol, Leão que é o símbolo da resistência e o símbolo da coragem. Ativamos o portal do leste para o signo de Leão, é o portal das novas oportunidades, o portal de um novo amanhecer, de um novo dia, uma folha em branco para que você possa reescrever a sua história, Leonino, Leonina. Então 2024 é um ano aí que você vai poder reescrever, você vai ter muitas oportunidades. Também temos aqui o portal do Sul, que é o portal da germinação, então ficar de olho nas oportunidades e saber bem o que você deseja, programar, planejar antes de executar para que você possa eliminar os possíveis erros. Temos também a ativação do Sol, para você Leonino, o Sol que já rege o próprio signo de Leão. Então é um ano aí que você vem para brilhar, que você vem para realmente agora tomar conta, tomar conta aí do seu poder, de uma forma que você possa comandar tudo aquilo que você se coloca a fazer. Não tenha medo de brilhar em 2024, você aí do signo de Leão. Vale tanto para você que tem o signo de Leão ou você que tem o ascendente como Leão. É bom você fazer essa combinação, você saber a leitura do signo, do seu signo e também do seu ascendente e somar essas energias que vão ficar bem fortes aí em 2024. Temos aqui para você Leonino, o Cocar, o Cocar que representa um arco entre passado, presente e futuro. É um símbolo de avanço, é um símbolo da vitória. Então 2024 é um ano que promete aí para você Leonino, você que tem o ascendente aí no signo de Leão. Então também saber aí que cada pena de um Cocar representa uma vitória, uma conquista. Saiba celebrar aí cada conquista, cada passo que você dá. Não fique esperando a contemplação total para comemorar, para você festejar, mas vai comemorando aí cada passo sem medo de ser feliz. Na energia dos animais aí para você, do signo de Leão. Temos o Coelho, o Coelho é símbolo da fertilidade, símbolo de abundância. É um ano bem promissor aí para você Leonino, você Leonino aí em 2024. Esteja atento às oportunidades, que serão muitas. Não vai se esconder e depois chegar no final do ano e falar que 2024 foi ruim, que você não teve oportunidade. Se apresenta, mostra quem você é. Continuando aqui fazendo a leitura para você do signo de Leão. Tem a pedra Citrino, que representa também o Sol, representa a abundância. Então é uma pedra poderosa aí para você do signo de Leão. Tirar uma carta como um conselho aí para 2024. E a carta é Tenda da Lua, recolhimento. Então você, você Leonino, tem essa carta de recolhimento. O que que é? Ela está totalmente conectada aqui com a energia do Sul, que é onde você vai se recolher, você para poder germinar. É aquela sementinha que está na terra, germinando, para que depois ela possa crescer e mostrar todo o seu potencial. Então é aquele momento de você começar a enraizar, enraizar seus planos, seus projetos, tudo aquilo que você quer para 2024. Então, recolher não quer dizer parar, estagnar, mas sim desacelerar. Criar aí toda essa força que já está dentro de você. Ver onde é que você quer chegar, quais são os seus objetivos. E saber colocar na hora certa, aproveitando todas as oportunidades. Vai ser um ano bem, bem movimentado para você do signo de Leão. Então, saiba aproveitar as oportunidades. As energias aqui, elas não obrigam, mas elas direcionam para onde vão apontar essas energias. Espero que você possa aproveitar melhor as energias em 2024. E que você possa reinar, que você possa ser o líder aí. E que você possa governar, principalmente governar a própria vida, governar a sua própria história. Gratidão e até logo.